Devo-vos dizer também que é uma impressão muito especial estar aqui hoje com duas pessoas que marcaram a minha formação. O professor Patrício Chabal foi o meu primeiro professor de estudos africanos. Foi quem me incentivou, quem me entusiasmou por uma carreira académica abandonada momentaneamente na área de estudos africanos. Fui autor de uma tese de documento e divulgadora sobre a Amélica Cabral. E o professor Luís Moita foi quem me introduziu à militância pelo desenvolvimento numa instituição que leva também o nome de Amélica Cabral. E portanto é uma emoção muito especial para mim pessoalmente estar presente neste projeto onde eles são uma parte natural, uma parte interêntica, uma parte indispensável.